Injetora item 6, função injetora, uma função f de a em b é injetora, c e somente c, quaisquer que sejam x1 e x2 de a, se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Por exemplo, aqui, para cada x diferente eu vou ter que ter um y diferente, é isso que ele está falando. Veja bem que esses x aqui são diferentes e vou ter que ter y diferentes. Esse x que corresponde a esse y, esse x esse y, esse x esse y, esse x esse y, tá? Beleza? Então para cada x diferente eu vou ter que ter y diferentes, porque se você olhar essa função aqui, ó, essa função aqui, ó, ó, de a em b, dá uma olhadinha nessa aqui, um, dois, três, quatro, olha só. Essa função, isso aqui é a função? É, porque para todo x eu só tenho um y, beleza? Para esse x aqui eu só tenho esse y, para esse x aqui eu só tenho esse y, para esse x aqui eu só tenho esse y, e x só tenho esse y. Mas para x diferente, olha aqui, vamos botar aqui, ó, x1, x2, x3, x4. Tá, aqui x1 é diferente de x2, que é diferente de x3, que é diferente de x4. Só que note que aqui, vamos botar aqui, y1, y2, y3, né? Aqui eu tenho, ó, que o x1 e o x2 levam ao mesmo y, tá? Leva ao mesmo y. Então aqui, ó, f de x1 é igual a f de x2, né? A função, a f de x1 leva a y1, f de x2 também leva a y1, né? Que é igual a y1, tá vendo? Não pode. Então aqui eu tenho x1 diferente de x2, porém, esse x1 e x2 levam ao mesmo y. f de x1 é igual a f de x2, que é igual a y1, não pode. Não pode, tem que ser diferente aqui, ó, ó. Ó, vamos supor que aqui fosse, ó, x1 e aqui x2. Levou a y1 e y2, diferente, tá vendo? x1 levou a y1, x2 levou a y2. Então aqui x1 é diferente de x2 e y1 diferente de y2. A função injetora tem que ser assim. Pra cada x diferente tem que ter y diferentes. Então essa é injetora. Essa daqui não seria injetora. Não é injetora. Viu a diferença? Não é injetora. Tá bom? Não é injetora. Então essa é a definição de função injetora. Tá bom? Vamos ver a definição 7? Vamos lá. 7. Cadê a 7? Vai ser o quê? A função bijetora. A bi2. Então função bijetora, ela é uma função que ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Ela é as duas coisas. Ela é injetora e sobrejetora. Ela é as duas coisas. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Bijetora. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, pra todo x eu tenho um único y. Mas veja bem. Pra todo x corresponde a todo y. Nesse caso aqui, a imagem é igual ao contradomínio. Olha aqui. A imagem de f é igual a b. Tá vendo? A imagem de f é igual a b. A imagem é igual ao contradomínio. Então ela é sobrejetora. E mais do que isso, pra cada x diferente, ela vai ter um y diferente. Ó, x1 diferente de x2 diferente de x3. Que corresponde ao y1 diferente de y2 diferente de y3. Então ela é sobrejetora e ao mesmo tempo injetora. Ela é sobrejetora porque a imagem é igual ao contradomínio. E ela é injetora porque pra cada x diferente, corresponde a y diferente. Como ela é as duas coisas, ela é chamada de função bijetora. Beleza? Função bijetora. Essa aqui é a definição de função bijetora. Ok? Então você vai ter que saber definição de função. Vamos lá. Função. Definição de domínio. Definição de imagem. Definição de contradomínio. Definição do que que seja a função sobrejetora, injetora e abijetora, que são as duas. Né? Então quer dizer, no fundo você tem que saber o que é sobrejetora e injetora. Você tem que dominar bem qual é a definição de sobrejetora e injetora. Porque a abijetora é que são as duas ao mesmo tempo. É que são as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Uma função que seja sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é abijetora. Beleza? Ok? E não adianta, não precisa me alongar muito mais não, porque para o concurso de vocês é por aí mesmo, tá? Vai explorando isso daí mesmo, sem grandes mais formalismos matemáticos, tá? Ok? É... Mas antes de ver a função inversa, tá? Deixa eu pegar um quadrinho branco aqui. Olha só, imagina que eu tenho essa função aqui, ó. Essa função aqui. Y é uma função de X que é igual... Cuidado com esse tipo de função aqui, ó. Raiz quadrada de 7 menos X. Tá? Mais... É... Vamos botar 1 sobre... Raiz quadrada de X menos 3. Tá bom? E eu quero o domínio dessa função. Determinar... O domínio da função... Acima. Tá? Determinar o domínio da função acima. Beleza? Sabendo que... Sabendo... Que essa função é uma função de real em real. Quer dizer, o conjunto A é um conjunto dos números reais, o B também. Quer dizer, posso usar qualquer número. Então, o domínio pode ser qualquer valor para X. Tá? O que é domínio mesmo? Os valores de X. Os valores de X. Né? Então, no fundo, eu estou perguntando. Quais são todos os valores de X que satisfaz essa função aí? Quais são todos os valores de X que eu posso calcular o valor de Y? Tá? Calcular o valor de Y. Ou seja... Tá? Isso aí é a chamada? Uma função real. Isso aqui é a chamada de uma função real. O que é uma função real? É aquela função que está definida no conjunto dos números reais. Ou seja, eu posso usar qualquer valor para X. Uma função de R em R. Uma função real. Posso usar qualquer valor para X. Para achar o domínio de uma função real, olha só como é que a gente faz nesse caso aqui. Tá? Eu... Primeiro... Eu posso atribuir qualquer valor para X aqui? Não. Porque isso é uma raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Né? Não existe. Então, nos números reais. Não existe nem raiz quadrada de número real negativo. Raiz quadrada de menos 5. Raiz quadrada de menos 0,14. Não tem. Então, esse radicando aqui, esse 7 menos X, tem que ser maior ou igual a 0. Tem que ser positivo. Ou 0, né? Por que 0? Porque 0 pode, né? O 0 pode, concorda? Raiz de 0 é 0. Então, esse radicando aqui tem que ser um número positivo ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Ou seja, esse menos X aqui vai para o outro lado aí na equação trocando de sinal. Vai ficar 7 maior ou igual a X. Né? Vai para lá, troca de sinal. 7 maior ou igual a X é a mesma coisa que escrever X menor ou igual a 7. Concorda? Porque se 7 é maior ou igual a X, é porque X é menor ou igual a 7. É a mesma coisa. Concorda? Né? 4 é maior que 1 ou 1 é menor do que 4. Você escreve do jeito que você quiser. Tá bom? Então, você pode escrever X menor ou igual a 7. Então, nesse caso aqui, eu só posso escolher valores de X que sejam menores ou iguais a 7. Maior que 7 não pode. Qualquer número maior que 7 que eu colocar aqui vai dar negativo. Por exemplo, escolhe 10. 7 menos 10 menos 3. Já era, não pode. Não pode. Não vai satisfazer. E aqui, 1 sobre raiz quadrada de X menos 3. Bom, novamente aqui, esse X menos 3, ele tem que ser positivo, né? Só que ele não pode ser igual a 0. Por que que não pode ser igual a 0? Gente, X menos 3 tem que ser maior que 0. Ele não pode ser igual a 0. Por quê? Porque se X menos 3 for 0, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Vai ficar 1 sobre 0. E não existe divisão por 0. Não existe divisão por 0. Beleza? Então, cuidado. Nesse caso aqui, eu posso colocar maior ou igual a 0. Aqui não. Só maior que 0. Não pode ser igual a 0. Esse cara não pode ser igual a 0. Raiz de 0 dá 0. Vai ficar 1 sobre 0. Divisão por 0 é impossível. Então, X menos 3 tem que ser um número maior que 0. Maior que 0. Ou seja, o menos 3 vai para cá, trocando de sinal. Fica positivo. O X maior que 3. Então, qualquer número maior que 3, esse cara vai ficar positivo. X igual a 4, 5. X igual a 7,4. Qualquer número real. X igual a 8,15. Essa conta aqui vai dar positivo. Então, vai ficar raiz de número positivo. Então, quando eu tenho raízes de índice par. Raízes de índice par. Por exemplo, aqui. Raízes de índice par. O índice aqui é par. Raiz quadrada, raiz quarta de A. Esse radicando aqui tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Não pode ser negativo. Aqui não pode ser igual a 0. Por quê? Porque está no denominador. O denominador nunca pode ser 0. Divisão por 0 não existe. Beleza? Ok. Então, eu tenho números. Então, o meu domínio é isso daqui. Isso aqui é x, né? Os valores x, ó. Aqui é o 0. Aqui está o 3. Está o 7. São os valores, ó. Menor ou igual a 7. Estou menor ou igual a 7. Tá? Bolinha fechada que o 7 pertence. Porém, ó. O 3 aqui. Maior que 3. Maior que 3. Ou seja, o meu domínio está aqui. Nesse intervalo aqui. Então, o domínio dessa função, né? A gente pode escrever assim, ó. X pertence ao conjunto dos reais. Quer dizer, x é o número real, né? X é o número real. Tal que... Essa barrinha vertical, vou seletar o quê? Então, x é o número real. Tal que x seja, né, menor do que 7, menor ou igual a 7, e x seja maior que 3. Beleza? Você pode escrever assim. Tá bom? Ou você pode escrever assim também. Domínio igual a x pertence aos reais, tal que x seja um número maior que 3, porém menor ou igual a 7. Também pode. Também pode escrever. Também pode escrever. Tá? As duas maneiras estão corretas. Então, os valores de x que satisfazem essa função, né, É qualquer valor de x, tal que ele seja maior que 3, porém menor ou igual a 7. 3,14, 3,222157, tá? 6,999986, não interessa. Qualquer número real, qualquer número real entre 3 e 7, com 7 pertencente, né, o domínio, o 3 não, Então, satisfaz o domínio dessa função. Beleza? Fechou? Show de bola! Beleza? Vamos lá. Então, continuando. Agora, vamos seguindo, né? Vamos seguindo aí nossa função bijetora. Nossa... Nosso número 8 é a chamada função inversa. Seja uma função bijetora de A em B. A relação inversa de F é uma função de B em A. Que denominamos função inversa de F e indicamos por F de menos 1. Então, olha só. Vamos lá. Vamos traduzir o que seria uma função inversa, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha... Y é uma função de X que é igual a 2X mais 1. Tá bom? Y é igual a uma função de X que é igual a 2X mais 1. Então, essa é a minha função. Aqui, vou calcular a função inversa. Vou ser bem objetivo, que é realmente o que você precisa. Passou a prova para acertar a questão e passar. O que é a função inversa? Como é que você calcula uma função inversa? Daqui a pouco eu jogo o número. Você vai fazer o seguinte. Y, a função inversa, que nós chamamos assim. Vou até tirar esse Y daqui. Vou chamar de F de X. A função inversa vai ser dada por... Você coloca assim, ó. F de menos 1X. Esse é o símbolo da função inversa. Tá? Não é F elevado a menos 1, não. É F de... Não é que você vai elevar a função a menos 1. Essa é uma anotação. Não é que você vai pegar essa função, vai elevá-la a menos 1, fazer uma potenciação. Não é. Isso é só um símbolo, tá? F menos 1 é um símbolo que denomina função inversa. Tá bom? Como é que você vai calcular a função inversa? Você vai fazer o seguinte. Tá? Regra para obtenção da inversa. Então, vamos botar aqui. Primeiro apaga aqui. Tá? Regra para obtenção da inversa. Coloca o Y de volta aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai inverter. Vai trocar o Y pelo X. Assim, ó. Decora aqui. Troca o Y pelo X. O que é X, você chama de Y. O que é X, você chama... O que é Y, você chama de X. Então, esse Y vira X. Aí, você vai escrever 2Y mais 1. Tá? Você vai escrever 2Y mais 1. Beleza? Então, o que é Y, você chama de X. Você inverte. O que é X, você chama de Y. E aí, você vai calcular o Y assim. 2Y é igual a... E o 1 vai para lá, trocando sinal. X menos 1. Beleza? O 1 vai para lá, trocando sinal. X menos 1 é igual a 2Y. O 2Y é igual a X menos 1. Aí, o 2 que multiplica o Y, ele cai aqui. Vai para o outro lado da equação dividindo. X menos 1 sobre 2. Ou seja, a sua função inversa. Y que é igual a F de menos 1X. Deixa eu botar aqui do lado. Então, a sua função inversa. Y que é igual a F de menos 1X. Vai ser dado por isso. X menos 1 sobre 2. Tá? Então, aqui eu tenho minha função original. Y é igual a F de X que é igual a 2X mais 1. E aqui a sua inversa. Y é igual a F de menos 1X. X que é igual a X menos 1 sobre 2. Ok? Ou seja, para cada... Para... Para... Como é que eu calculo uma função inversa? Eu troco o X pelo Y. Tá? Troco o X pelo Y. Então, essa é a função inversa dessa. Ok? Aí, por exemplo. Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse aqui o conjunto A. com esses valores aqui. Ó. Por exemplo. Esses valores aqui. Ó. X igual a 2. X igual a 4. X igual... A 5. X igual a 6. Pronto. E aqui o B. Vamos lá. Para X igual a 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Para X igual a 4. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Para X igual a... 5, né? 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Para X igual a 6. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Né? Mais 1, 13. Então, eu teria essa aqui. Para X igual a 2. O Y é 5. Para X igual a 4, Y é 9. Para X igual a 5, Y é 11. Para X igual a 6, Y é 13. Né? Essa é a relação aí. Beleza? Ok? Tudo bem? Vamos ver lá na inversa? Vamos ver lá a inversa? Vamos supor que agora... Ó, ó. A, B. Vamos supor... Ó, isso aqui são os valores X, né? São os valores X. Que eu estipulei. Não é isso? E esse aqui são os valores Y. Beleza? Tá? Agora, vamos supor que aqui eu coloque como valor X esse Y aqui. Eu não troquei? O que era Y eu não chamei de X? O que é X eu não chamei de Y? Então, eu vou fazer aqui. O que eu chamei de Y aqui, vou chamar de X aqui. Tá? Vou chamar de X. 5, 9, 11, 13. Eu não troquei? Eu não inverti? O que era Y eu não chamei de X? O que é X eu não chamei de Y? Então, eu vou inverter. O que é Y aqui, vou chamar de X aqui. Tá? Virou o meu conjunto A, né? Beleza? E aí, vamos ver o que vai dar? Então, isso aqui é a minha função F, ó. Ó, a minha função F. Né? Aí, olha aqui na função inversa, que interessante. Quando o X é igual a 5, acompanha aqui na função inversa. 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. Tá vendo? Virou o Y, 2. Quando o X é igual a 9, ó, X é igual a 9, 9 menos 1, 8, sobre 2, 4. Quando o X é igual a 11, 11 menos 1, 10, sobre 2, 5. Quando o X é igual a 13, 13 menos 1, 12, sobre 2, 6. Isso aqui é o Y. Ó, então isso que é a função inversa. O que é X na função? Olha o meu dedo. É Y na inversa. E o que é Y na função original é o X na inversa. Então, isso que é a função inversa. Você troca. Você troca. O que é X numa função vira Y na inversa. O que é Y numa função vira X na inversa. Então, como é que você descobre uma função inversa de uma função? Só você, o que é Y você chamar de X, o que é X você chamar de Y. Beleza? Viu a diferença? Aqui é X, o X nessa função virou Y na inversa. E o Y nessa função virou X na inversa. Essa que é a definição de função inversa. É isso. E pra calcular uma função, pra eu achar uma função inversa, a função original tem que ser uma função, como tá aqui, ó. Ó, tá escrito ali. Ela tem que ser bijetora, tá? Ela tem que ser bijetora. Essa função bijetora é, ela é sobrejetora, ó. Pra todo X tem todo Y, é sobrejetora, tá? E é injetora também. Pra X diferente, Y diferente, tá? Ela tem que ser bijetora. Se não for bijetora, pode dar erro. Você não vai conseguir, na hora que inverter, passar tudo de um lado pro outro. Então ela tem que ser sobrejetora, tá? Ela tem que ser sobrejetora, pra espelhar certinho. Né? Que aqui espelhou, né? X, Y, né? E aí inverteu. Né? Então pra espelhar certinho, essa função original tem que ser bijetora. Tá bom? Então uma condição pra uma função ter inversa é que ela seja bijetora. Mas o mais importante mesmo, o mais importante mesmo é você saber como é que você acha uma função inversa a partir de uma função original. Troca o X com Y. Troca o X pelo Y. O que é Y chama de X e o que é X chama de Y. Fechou? Então essa é a definição de função inversa. E a denominação é F menos 1, né? Como já tínhamos visto. Beleza? Função inversa. Nosso exemplo. Opa, pulei aqui. E aí, a nossa, o nosso nona teoria aí, né? Da função composta. O que seria a função composta? Bom, função composta, gente, é uma função dentro da outra. É uma função dentro da outra. Então, olha só. Vamos lá. Uma função dentro da outra. Separa aqui. Tá? E vamos lá. Vamos supor que eu tivesse uma função F de X igual a 2X mais 1. Tá? E a função, vamos chamar G de X. Pra eu falar F de X novo, uma outra função G de X. Então a gente pode botar assim, F de X, G de X. O que interesse que é uma função de X? Não necessariamente tem que ser a letra F, né? F de X é o mais comum. Mas se eu quero mostrar uma função diferente, pra não botar F de X também, a gente chama de G de X. G de X igual a 4X, por exemplo. Tá? 4X. Duas funções aí. O que que seria a função Fog, como tá aqui, ó? Fog de X. O que que é isso? Né? Que você lê F composta com G. Tudo bem. F composta com G é o Fog de X. Você pode falar assim também. F composta com G é o Fog de X. O que que significa isso? Fog de X. Isso daqui nada mais é um simbolismo matemático de, da função G de X dentro da F. F, ó, é F de G de X, quer dizer, é a G de X dentro da F. É a G de X dentro da F. Você escreve assim. A G de X dentro da F. Você vai escrever desse jeito. A G de X, F de G de X, ou seja, a G de X dentro da F. Então esse X aqui é a G de X. Quer dizer, olha só. Você vai pegar essa G de X, que é a 4X, e vai colocar aqui dentro, tá vendo? F de G, não é mais F de X, é F de G de X. F de X, traduz isso. É um simbolismo matemático para dizer que a G de X está dentro da F. Tá? Então é F de 4X. Ou seja, você vai pegar esse 4X, o X vira 4X. Então esse 4X está aqui dentro. O X vira 4X. Então vai ficar, vai ficar duas vezes, ó, o X vira 4X. 4X mais 1. Ou seja, 8X mais 1. Então essa função Fog de X é igual a 8X mais 1. Beleza? 8X mais 1. A função de um da outra. E o que que seria Gof de X, ou G composta com F, tanto faz? Gof de X é G de F de X, ou seja, é a função F dentro da G. Então apaga essas setinhas aqui, apaga essas setinhas aqui. Então você vai botar a função F dentro da G. Assim, ó, G de F de X, a função F dentro da G. Então esse cara aqui está aqui dentro. Ou seja, você vai substituir o X por 2X mais 1. Então vai ficar 4 vezes 2X mais 1. Tá vendo? 2X mais 1 substitui o X. Ou seja, propriedade distributiva. 4 vezes 2X, 8X. 4 vezes 1, mais 4. Então a Fog de X é 8X mais 1. A Gof de X é 8X mais 4. Como eu falei, Fog de X é a mesma coisa que F de G de X. E Gof de X é G de F de X, como eu escrevi aqui. Né? Como eu escrevi aqui, tá? Isso é a função composta. É uma dentro da outra. Beleza? Ó, é uma função dentro da outra. É uma função dentro da outra. Ok? Beleza? Podia que dá mil exemplos sobre isso daí. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Porque quando eu tenho, por exemplo, assim, ó. Y igual a 3X mais 2. Né? Quando o X é igual a 2, qual o valor de Y? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Não é isso? Ou seja, Y é igual a F de X. Olha só. F de X, que é igual a 3X mais 2. Eu posso substituir o X por um número, por exemplo, aqui. Quando o X é igual a 2, Y é 8, né? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, a gente pode escrever assim, ó. Y é igual a F de 2. O que significa F de 2? Substituir o X pelo 2, pô. Não é isso? Substituir o X pelo 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 2, 6, mais 2. Eu substituio o X por um número. Aqui, eu não, na função composta, eu não estou substituindo o X por um número. Estou substituindo o X por outra função. É uma função dentro da outra. Não é um número dentro de uma função. É uma função dentro da outra. Aqui, não. Aqui, quando eu coloco o X igual a 2, F de 2 significa 3 vezes 2, mais 2, né? Estou substituindo o X pelo 2. Ok? Aqui, não. Aqui, quando eu faço, por exemplo, F de G de X, estou substituindo o X por uma função. Então, aqui, eu vou substituir pelo 4X, né? É F de 4X. Por isso que 2X mais 1, 2 vezes 4X mais 1. E aqui é G de F de X. G de 2X mais 1. Então, peguei o 2X mais 1, substituindo no X, no valor de X. Estou substituindo dentro da função G de X. Estou colocando uma função dentro dela. Então, ficou 4 vezes, olha, acerta, 2X mais 1. Beleza? Ok? Então, essa é a diferença. Então, isso que é a função composta. Ok? Agora, vou pegar um quadrinho branco aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Agora, olha só. Olha esse gráfico aqui. Imagina que eu tenho esse gráfico de uma função Y é igual a uma função de X qualquer, que tem uma representação matemática qualquer, que eu não sei qual é, tá? Mas só sei que tem esse gráfico aqui, né? E esse gráfico aqui, ele começa nesse ponto, termina nesse ponto. Tá? Que ponto é esse daqui, hein? Que ponto é esse daqui? Que ponto é esse daqui, que eu vou chamar ponto P1 e aqui ponto P2, né? Que ponto P1 é esse? Esse ponto P1 corresponde a X igual a 1, Y é 7, chamado para ordenado, né? O eixo X aqui é o zero. Números à direita do zero positivo, números à esquerda do zero negativo. Números acima do zero positivo, números abaixo do zero negativo. Chamado o eixo cartesiano. O eixo X, chamado o eixo das abscissas. E o eixo Y, chamado o eixo das ordenadas. Então, esse é o ponto 1, 7. Num par ordenado, por convenção, né? Ele é formado pelos pontos XY. Primeiro número é sempre o X, que tá na horizontal. E o outro sempre o Y, que tá na vertical. Então, esse aqui é o ponto 1, 7. X igual a 1, Y igual a 7. O ponto P2 é o ponto 4, 7. X igual a 4, 7, perdão, desculpa. X igual a 4, Y2, 4, 2, né? X igual a 4, Y é igual a 2, tá bom? Ora, então, qual é o domínio dessa função? Dado um gráfico, você tem que saber o domínio, né? Ora, o domínio, não falei que são os valores de X que correspondem ao Y? Então, o domínio dessa função vai ser igual, né? O domínio vai ser X pertencente aos reais, tá? Aqui, considerando, né? Quando não fala nada, você sempre considera o conjunto dos reais. Considerando o conjunto dos reais. Então, X pertence aos reais. Tal que o X, né? Vai ser um número pertencente ao intervalo. Se a bolinha tá fechada, significa que o 1 e o 4 pertencem ao domínio. Né? Beleza? E a imagem são os valores de Y pertencente aos reais, tal que, né? Corresponde a esses valores de X. Para X no intervalo de 1 até 4, vai corresponder... O Y, em que intervalo, né? Vai corresponder ao Y no intervalo de 1 até 5. Né? De 1 até 5. De 2 até 7. De 2 até 7. Ok? Beleza? Então, ó, quando o X varia de 1 até 4, o Y tá variando de 2 a 7. De 2 a 7. Ok? Beleza? Corresponde a esse intervalo aí. Tá? A variação de X de 1 até 4, os valores de X de 1 até 4, correspondem aos valores de Y de 2 até 7. De 2 até 7. Então, esse é o domínio. E essa é a imagem. Note que na imagem aqui, eu coloquei Y, né? Eu coloquei Y. Y pertence aos reais, tá? Tal que Y está entre 2 até 7. Beleza? Tchau. 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 Obrigado.